Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções e produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores. Com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo, aqui você conhece e confia. Destaque embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque embalagens, empresa competente. Destaque embalagens para atender a gente. He, he, he! Destaque embalagens, líder no mercado de embalagens. E temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque embalagens, é seu confio. Novidade especial pra você que é apaixonado por carros. O grupo Dão Silveira, que já tem 55 anos de tradição, acaba de chegar a Patos com uma super estrutura. É a nova Dão Silveira Patos. Uma concessionária completa que oferece conforto, atendimento especializado, oficina e, claro, o inconfundível padrão Chevrolet. O grupo Dão Silveira iniciou a sua história aqui mesmo, na Paraíba, na cidade de Campina Grande. E agora expande sua operação para trazer uma experiência especial para os clientes de Patos e região. Visite a nova Dão Silveira Patos, na Rua Lima Campos, número 1159B, São Sebastião. E conheça condições especiais para adquirir o seu Chevrolet. Para agendar uma visita, ligue 3421 2280. E para acompanhar as novidades, siga a arroba Dão Silveira Patos no Instagram. Nova Dão Silveira Patos, orgulho em ser paraibana, especialista em Chevrolet. Grupo Dão Silveira, 55 anos. Presente em Patos, Campina Grande e Natal. Está precisando de dinheiro? Na Rápida você consegue sacar seu FGTS de contas ativas e inativas. É muito simples e rápido. Não consulta SPC nem Serasa. Também temos o empréstimo pessoal. Pegue mil e pague apenas R$ 71,00 mensais. Confira outros valores. Entre em contato já com uma de nossas atendentes através do WhatsApp. 83-99302-3773. 99302-3773. 99338-1001. 99338-1001. Rápidas soluções. Aqui tem a solução para você. Rápidas soluções. Aqui é o professor Deus e Madias. Estamos começando mais uma edição do programa Funes Cultural. Mais uma edição super especial. Gente, hoje nós vamos conversar sobre o bicentenário da independência do Brasil, que ocorreu lá em 1822. Nós vamos falar um pouco sobre esse percurso, as nossas trajetórias históricas, alguns fatos históricos interessantes. Vamos responder perguntas de estudantes que mandaram aqui para o programa, interessados em saber um pouco mais sobre o tema. Um programa muito especial, gente, que inaugurou a nova fase do programa Funes Cultural, da TV Sol. A TV Sol agora também, através do canal 184 da Brisa TV. Então, além da Paraíba, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Alagoas, também podendo acompanhar as discussões que são feitas aqui no programa Funes Cultural. Meu nome é Deus e Madias, e esse é o programa Funes Cultural, que é uma parceria da Fundação Hernandes Sáquio com a TV Sol e a Rádio Tabajara. Recebendo hoje... muito a entrar na carreira, no métier da história. E assim, gratidão a você. Eu tenho certeza, gente, que vocês irão adorar esse bate-papo sobre o bicentenário da independência do Brasil com o maior professor de história que eu já vi, que foi meu professor e que eu vou babar muito mesmo, viu? Um abraço, meu amigo, um abraço, meu irmão Helder, Jorge. Seja bem-vindo ao programa Funes Cultural. Bem, diante de tudo que foi falado, aumenta ainda mais minha responsabilidade diante de tudo isso. Meus agradecimentos, Deus e Mar, a você, meu caro colega, né? A ideia da criatura que superou o Criador, e eu fico muito feliz por isso. E agradecer a todos os meus ex-professores, que me fizeram e me ajudaram, né? Nesse momento tão especial da história do nosso país. E a Funes Cultural, né? Com esse projeto que já há algum tempo enriquece o jargão cultural da Paraíba e todos os estados que acompanham. E essa galera toda que está aí de olho e ouvindo hoje nas diversas plataformas, né? Quando eu comecei a dar aula, era bem diferente. Há 30 anos atrás, era bem diferente. E agora a gente está aqui para fazer um famoso bate... Não é nem bate-bola, né? Apesar de lembrar aqui o nosso Flamengo, né? Mas aqui é um bate-história. Vamos trocar algumas ideias aqui para tentar entender melhor esse processo de independência que o Brasil, na minha opinião, deveria ser melhor estudado. Eu vejo isso como um problema, porque com o EME, o regionalismo praticamente acabou. Às vezes eu falo isso, já falei isso em algum lugar. Não, depende do professor. Mas o regionalismo praticamente acabou. Aula de História da Paraíba, Geografia da História da Paraíba, por exemplo, aqui nesse estado, né? E aí a gente fica tocando o samba do crioulo doido, porque o professor de História, ele dá a ideia que ele tem que saber tudo sobre História e a coisa não é bem assim, né? É um problema porque o Enem, muitas vezes ele não leva em consideração essa história regional, apesar do edital, ele ser bem amplo, apesar das competências e habilidades levarem em consideração que o aluno deve ter um conhecimento mais amplo sobre as ciências humanas, mas fica esse débito mesmo. Nós somos de um tempo aqui que a Universidade do Estado da Paraíba cobrava História da Paraíba no seu vestibular. O FPB também, o aluno tinha que saber a História da Paraíba para poder entrar nos cursos da UFPB e também da UEPB. E nós temos uma série de eventos que ocorreram aqui na Paraíba que contribuíram muito para a história brasileira. Então nós temos a Revolução de 30, por exemplo, que é um marco na história política brasileira e que a Paraíba mergulhou nesse processo. E muitas vezes, a gente que está em sala de aula, a gente não pode se aprofundar muito em relação à Revolução de 30, porque o foco do Enem é mais a Era Vargas. Então isso é uma complicação do que você colocou agora. E lembrando que a Era Vargas começa justamente com a Revolução de 30. E a Paraíba, ela é totalmente envolvida na Revolução de 30 com João Pessoa. O surgimento até da própria nossa bandeira com a palavra nego, que é o único Estado que nega apoio ao Washington Luiz e toda aquela política. Então, isso está ficando perdido pelo tempo. E aí é muito complicado para nós em sala de aula colocarmos tudo isso, por mais habilidades que tenha, porque é preciso que isso tenha o surgimento disso já desde a base, não para chegar no ensino médio. Então, talvez eu seja um dinossauro da educação com relação a isso, nesse sentido, porque eu defendo essa base tradicional, que para mim não deveria ter mudado, porque fica complicado. mas aí cabe a nós tentarmos modificar isso. Nós tivemos a oportunidade de dar aula juntos lá em Princesa Isabel, Jorge, e no projeto do nosso querido Paulo Tiburcio, aproveito para mandar um abraço para a nossa amiga, uma pessoa que merece o abraço, gente boa demais. E um dos pontos que me deixou muito assustado nessas aulas lá em Princesa Isabel, quando nós estivemos por lá, foi que quando a gente ia falar sobre a Revolta de Princesa, poucas pessoas sabiam, poucos alunos tinham tido acesso ao conhecimento de um movimento que ocorreu na própria cidade deles. Então, você percorre Princesa Isabel, então você tem casas que mantiveram a preservação histórica com as marcas de balas na parede, você tem o casarão do Zé Pereira, mas parece que a educação ela não abraça muitas vezes essa história local de um jeito satisfatório. Nós observamos que as histórias em minúncias, como o Franço Adocie, ele falava, a história em migalhas, a micro-história, justamente esses detalhes vão se perdendo, porque quando eu tive em Princesa, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no silo que João Pereira guardava, o coronel guardava os mantimentos para manter a cidade sitiada, e não em ninguém passar fome. A água tinha nas fontes, então era complicado para as milícias da polícia, na época, levada por João Pessoa, para enfrentar João Pereira e os seus jagunos, vamos dizer assim, e os cidadãos que lutaram contra a Paraíba. E aí foi um momento maravilhoso que eu fiquei de uma coisa com mais de 5 metros de altura, cheia provavelmente de arroz, de feijão, de milho e outras coisas que na época eles guardavam para a sobrevivência. E o interessante daquele movimento enchefiado pelo José Pereira é que é um dos poucos movimentos da história do Brasil que não tem um desfecho pelo próprio movimento, porque assim, a gente não pode dizer que o José Pereira foi derrotado para o João Pessoa, porque o movimento acaba com o assassinato de João Pessoa que não tem relação com a Revolta de Princesa. Então é um movimento que ficou ali meio que aberto, o coronel José Pereira, ele terminou indo para Pernambuco, depois teve que mudar de nome, os próprios familiares também tiveram que mudar a estrutura de vida, mas são coisas que fazem parte desses 200 anos da história do Brasil e coisas que ocorreram aqui no nosso estado. A gente está iniciando gente, esse bate-papo com o professor Helda Geórgia, falando um pouco sobre a inserção da Paraíba no contexto desse bicentenário da independência, nós vamos falar um pouco mais sobre isso já já. Você está acompanhando o programa Funes Cultural, que é uma parceria da Fundação Hernandes Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara. Então um abraço, fica com a gente que você já deu para perceber pelo início do programa que vai vir muita coisa boa por aí. Geórgia, independência do Brasil, diversas comemorações, passamos agora o 7 de setembro, reportagens nos telejornais, documentários, séries, filmes, ou seja, a história do Brasil ela vem ganhando entonação maior agora nesse período de comemoração do bicentenário, mas assim, não dá para a gente cravar que a independência do Brasil foi iniciada só ali em 1822. Tem um movimento anterior a esse processo de independência do Brasil que é a chegada da família real aqui em 1808. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse movimento. É bom que salientar que a gente está fazendo aqui um recorte temporal porque é impossível fazer um recorte de toda a história do Brasil hoje em apenas 40 minutos. Porque o marco importante é a vinda da família real. Lembrando que as guerras napoleônicas fizeram com que Portugal e Espanha fossem invadidas pelo napoleonismo. Apesar que Napoleão nunca chegou em Portugal muito menos na Espanha. Mandou os seus irmãos e os seus generais e aí Dom João que não era rei lembra-se que Dona Maria era a rainha a mãe dele que o pai tinha morrido e ele assumiu como príncipe regente lá Portugal e nós éramos o que? Colônia de Portugal. E aí junto com isso Napoleão ameaça invadida em Portugal e Dom João inteligentemente ganha tempo escrevendo uma carta para o rei George da Inglaterra George III e outra para Napoleão. Para o rei George ele afirmava que ia fingir que ia obedecer Napoleão e para Napoleão ele ia o que? Obedecer. Então ele foi o único que enganou Napoleão Bonaparte segundo Napoleão. E dá-se um jeitinho para tudo. Pois é. Aí você vê como o Brasil já herdou isso. E aí a família real foi obrigada a vir para cá em 14 navios mais de 15 mil pessoas em 14 navios vocês imaginam aí o que era vir para o país para o Brasil uma distância tão grande saindo do frio para o calor chegando na Ilha da Madeira que era o único local que eles iam ter próximo à Europa tiveram que abastecer os navios e foram e aí vem toda uma epopeia falta comida uma peste de piolho Carlota Joaquina mulher de Dom João num casamento arranjado com a Espanha que vai dar muitos problemas por conta disso ela lança logo uma moda porque ela manda raspar a cabeça e ela passa a usar um turbante coisa que vai fazer as mulheres cariocas também seguir achando que era moda na Europa sem saber que era uma peste de piolho por outro lado Dom João que não queria assumir de jeito nenhum porque apesar de ser um cara extremamente inteligente ele não tem um projeto para o Brasil mas chegaram no Rio de Janeiro e aí começam os problemas primeiro não tinha onde todo mundo morar então tira o povo brasileiro e coloca os caras na rua surgiu até aquela famosa brincadeirinha que dizia ponha um P e um R na porta que era príncipe regente mas o brasileiro como é criativo botou ponham-se na rua e aí começaram a surgir Dom João inteligentemente fez uma ideia ele passou a ter o Brasil agora como a sua morada e Portugal ficou lá abandonado e eu digo sempre não eu mas já ouvi vários historiadores como José Murilo e outros historiadores dizerem o seguinte que o Estado brasileiro nasce a partir da vinda da família real porque Dom João traz o que? imprensa rege traz construção de teatro ele vai construir o jardim botânico zoológico ele vai não é isso? bibliotecas e aí para um povo que não sabia ler biblioteca para um povo que não sabia ler o Brasil lembrando que em 1822 o Brasil tem aproximadamente 5 milhões de habitantes quer dizer o eixo populacional brasileiro era do sudeste Minas Gerais Rio de Janeiro e São Paulo você vai como era como era nosso nordeste como nossos antepassados viviam aqui se quase não existia gente claro que tinha os índios e lembrando que a escravidão estava pululando no Brasil tudo dependia do trabalho escravo então o Brasil era essa colônia desculpem era essa colônia e o Brasil foi elevado a categoria de Reino Unido de Portugal e Algarve e a primeira providência do regente Dom João que passou a ser Dom João VI foi o que? depois do enterro da mãe foi o que? foi criar estrada porque o Brasil não tinha estrada então ele mandou fazer estrada principalmente para Minas Gerais e para São Paulo porque era o Brasil que ele conhecia a capital se dilocou de Salvador para chegar aonde? chegar no Rio de Janeiro então o Rio de Janeiro passou a ser o centro das decisões da época de Dom João e passou a ser o centro das decisões na época de Dom Pedro I porque é bom lembrar que o projeto não foi que os caras disseram ah o Brasil vai ficar independente primeiro o Brasil era uma colônia se é colônia ela é subjugada mas em 1820 acontece a Revolução do Porto que eles chamam de Revolução Liberal que é uma confusão danada na cabeça das pessoas o que é ser liberal o que é ser conservador as vezes o cara é as duas coisas e as vezes não é nenhuma e de repente o que é que vai acontecer? Dom João tem que voltar lá porque o povo do Porto obrigou ele a voltar porque senão eles assumiriam o poder a burguesia portuguesa já ridicularizada falida porque Portugal estava falida porque Dom João fez uma coisa interessante ele trouxe toda a riqueza para o Brasil e depois levou de volta toda a riqueza ou seja Portugal ficou nove anos de vacância sem nada e o Brasil ficou o resto do tempo sem nada porque a nossa independência ela foi também comprada porque a Inglaterra para poder aceitar Estados Unidos nós tivemos que fazer um empréstimo a um país para pagar o outro para nós nos tornarmos independente o Banco do Brasil o Banco do Brasil o Banco do Brasil inclusive teve todo o seu dinheiro sacado para ser levado lá Deus mas um cara que se deu bem nessa aí foi o nosso Irineu evangelista o futuro Barão Mauá porque ele com 17 anos comprou todas as ações falidas do Banco do Brasil e quando o banco voltou a funcionar lógico as ações dele foi lá para cima ele se transformou no homem mais rico da América do Sul inclusive o Banco Mauá emprestava dinheiro à Inglaterra mas aí isso é outra coisa então todo esse arranjo faz com que Dom João volte para Portugal e aí na Revolução do Porto o que é que vai acontecer aqui no Brasil? um grupo de portugueses defendiam a continuação do Brasil Colônia um grupo de portugueses defendiam o que? que o Brasil rompesse com Portugal e nessa entra Dom Pedro Dom Pedro era o mais brasileiro dos portugueses porque foi nascido lá em Portugal mas viveu sua infância e adolescência no meio dos escravos no meio ele gostava muito de capoeira ele era um cara alterofilista ele era um camarada que gostava da noite ele era um camarada que gostava da farra e aí outras cossitas más e aí de repente Dom Pedro I vai ser obrigado a ser o príncipe regente do Brasil porque vamos pensar como os portugueses o Brasil vai ficar independente de todo jeito vai romper com Portugal e Algarves então vamos deixar na mão de um nosso para que um aventureiro brasileiro não toma o poder pois pois então de repente esse arranjo político nos bastidores porque não haviam partidos políticos no Brasil não havia não havia partido político apesar da imprensa ter sido criada em 1800 aqui tem a data que eu até anotei no dia 1º de junho de 1808 nasceu o primeiro jornal brasileiro o Correio Brasiliense por ironia fundado na Inglaterra por dois brasileiros que mandavam as coisas pelo telégrafo e alguém vendia e a partir daí a vida do império nasceu já com um jornal enchendo a paciência dos caras pois é interessante nessa história que quando a gente se debruça sobre a história do Brasil tem uma coisa que me chama muita atenção que é a diferença do processo de independência do Brasil para o processo de independência de outros países eu percebo que não há um planejamento aqui então as coisas elas vão acontecendo no Brasil sempre a partir de arranjos você usou uma palavra bem interessante para descrever isso que são os arranjos os bastidores então você não tem uma ampla participação popular você não tem uma intenção inicial de Dom João VI de vir para cá isso só vai acontecer por conta das invasões napoleônicas o fato dele ser príncipe regente se dá pelo fato da mãe a Dona Maria I está passando por surtos psicóticos enfim até caiu uma pecha erroneamente que é colocado para ela como Dona Maria a louca ele também demonstrava que não tinha tanta vontade não tinha um desejo pessoal de ser rei vem para cá a partir das invasões napoleônicas transforma em 1815 o Brasil em sede do reino de Brasil Portugal e Algarves por conta da derrota de Napoleão em 1815 lá na França que aí a Santa Aliança junto com o Congresso de Viena exige que os membros da corte para ter voz precisam estar na corte oficial e ele termina transformando o Brasil em sede do reino o próprio retorno dele para lá deixando Dom Pedro I aqui como príncipe regente o fato de Dom Pedro I inicialmente também não ter esse processo esse projeto de independência então vai se juntando uma série de coisas até o 7 de setembro que demonstra que a independência ela iria acontecer de alguma forma seja por esses arranjos seja mais à frente por movimentos populares mas eu acho que uma das coisas que faz com que o Brasil hoje ele tenha dificuldades em trabalhar projetos a longo prazo em ter uma coisa mais planejada vem também desse nosso início eu gosto muito da expressão atabaloada então dá a impressão de que foi tudo muito no improviso dá a impressão de que foi tudo muito mal planejado foi tudo decidido ali no supetão nos acordos nos arranjos e isso impacta na construção da própria identidade brasileira uma coisa que pegando sua deixa o seu viés uma coisa que tem que ficar bem clara com relação à independência os brasileiros ficaram fora dela o povo a brasilidade porque nós temos que lembrar que nós temos uma massa escrava absurda a absorvição da escravidão só vai ser em 1888 muito tempo depois do Dom Pedro I governar quer dizer do segundo reinado Dom Pedro II Pedro II filho de Dom Pedro I já um arranjo também para poder deixar um filho dele com 5 anos de idade na tutela dos Bonifácio que vão ser esses sim responsáveis pela independência do Brasil José Bonifácio o irmão que eu não lembro o nome agora e ainda tem os índios e a mistura toda que surgiu em torno disso eu gosto muito de trazer para o sertão eu fico imaginando porque eu conheci meus avós tive a felicidade de conhecer meus dois bisavós e eu ouvia muito eles falar quando eu garoto que eu agora estou com 50 e tantos anos e eles contavam histórias e eu ficava imaginando meu Deus como era viver no sertão no século XIX como era sustentar uma família no século XIX coisa que a gente hoje que nós somos pais a gente vê a coisa totalmente diferente vou ao supermercado vou ao shopping e os caras o Brasil nasceu dessa maneira nasceu sem eira sem beira e tribeira como você foi lá em Recife comigo no show do Arrá e a gente passa a perceber o seguinte que o Brasil nasceu sem a preocupação de colocar o povo no projeto político social e econômico que é aquela história vamos governar e ver o que dá passa a impressão que era isso ao contrário dos nossos vizinhos norte-americanos que eles criaram um sentimento nacionalista porque eles não podiam mais voltar para a Inglaterra e eles criaram uma concepção diferente porque eles beberam da água do iluminismo principalmente Thomas Jefferson George Washington e todos os Thomas da vida e eles beberam daquela coisa lá de fazer o que? o federalismo o republicanismo a ideia o princípio de que o cidadão tenha a liberdade de escolha que aí nasceu o voto universal coisa que o Brasil só veio ter bem depois quer dizer quando foi que as mulheres votaram no Brasil só depois de Vargas em 1938 quando é que tivemos uma primeira deputada vereadora quer dizer era até estranho as mulheres participarem tanto que tem uma pergunta que mais tarde você vai fazer sobre a famosa imperatriz Leopoldina que só veio à tona porque o Fantástico colocou a reportagem domingo eu já vou aproveitar inclusive você falou sobre o tema pedir para nosso querido Denis tem uma pergunta da nossa querida Hawane ela mandou uma pergunta exatamente para que a gente possa comentar sobre isso vai aparecer para vocês a pergunta da nossa querida Hawane Olá pessoal queria que vocês comentassem um pouco sobre a participação da Leopoldina no processo independente do Brasil aquela parte da carta dela que eu achei muito interessante professor pronto um abraço Raiane valeu pela participação acompanhando o programa Fone Escultural bom o papel da princesa Leopoldina vai ser sim um papel de destaque até porque ela vai ter um papel junto à liderança do conselho de estado Dom Pedro I ele precisa se ausentar ele sai do Rio de Janeiro para ir para São Paulo havia uma preocupação na época daí de onde é que vem o protagonismo da Leopoldina ela de fato era uma pessoa totalmente diferente do cenário que se via na corte portuguesa ela chega a partir de um casamento arranjado para vocês terem uma ideia gente ela casou dentro de um casamento em que o noivo era uma procuração era um papel casaram por procuração depois ela vem aqui para o Brasil traz artistas pintores e assim ela era uma pessoa muito culta entendia muito de política de estratégias de arte então era uma pessoa muito sensível para isso coisa que faltou a Dom Pedro I talvez se tivesse escutado ela um pouco mais nós seríamos um país bem melhor hoje talvez até a monarquia tivesse tido um traço diferente disso o fato é que esse protagonismo de Leopoldina do ponto de vista político ele vem porque o Dom Pedro I ele precisa se ausentar ele sai do Rio e vai para São Paulo havia um medo dentro desse processo problemático que estava acontecendo no Brasil havia um medo de que São Paulo se separasse do resto do território então Dom Pedro I sai do Rio de Janeiro deixa ela como presidente do Conselho de Estado e vai para São Paulo e quando ela está nessa liderança do Conselho de Ministros Portugal passa a pressionar o Dom Pedro primeiro a voltar o Pedro para voltar para Portugal o Dom João já tinha ido e aí os portugueses começam a pressionar o Pedro para voltar para Portugal e ela bate o pé a princesa Leopoldina ela bate o pé ela entende que aquele é o momento da independência ela entende que o retorno para Portugal não é uma boa porque a família real não tem mais o poder que tinha anteriormente ela faz uma leitura até óbvia do momento mas assim ela entende que o retorno deles para Portugal não é uma boa e ela entende que o próprio a própria elite daria sustentação ao Pedro caso ele decretasse a independência como foi e é tanto que ela manda uma carta para ele faz essa carta chegar até ele e tem até um trecho aqui que eu vou ler para vocês da carta que ela diz o seguinte Pedro o Brasil está como um vulcão até no passo há revolucionários até oficiais das tropas são revolucionários as cortes portuguesas ordenam vossa partida imediata ameaçam-vos e humilham-vos o conselho de estado aconselha-vos para ficar ela era líder do conselho de estado meu coração de mulher e de esposa prevê desgraças se partirmos agora para Lisboa sabemos bem o que tem sofrido nosso país o rei e a rainha de Portugal não são mais reis não governam mais são governados pelo despotismo das cortes que perseguem e humilham os soberanos a quem devem respeito aí onde entra aquela questão da revolução liberal do porto os revolucionários exigem a volta de Dom João para lá para Portugal só que com poderes limitados sob a alegação que ele tinha abandonado Portugal como de fato abandonou e aí ela continua o Brasil vos quer para ser o monarca com o vosso apoio ou sem o vosso apoio ele fará a sua separação o pomo está maduro colheio já se não apodrece eu acho essa expressão muito forte você vê olha ela como ela era inteligente e ela tinha como ela era austríaca ela não era portuguesa ela era austríaca então a Áustria estava ali naquela Europa mais próximo por exemplo do que foi a revolução francesa por exemplo o iluminismo então ela era uma mulher que falava várias línguas tocava piano porque era engraçado as mulheres eram preparadas para ser dona de casa e interter os maridos quer dizer o fato de ela tocar piano talvez recitasse poesia ela tinha um entendimento de mundo diferente e Dom Pedro era um fanfarrão né ao contrário de Dom Pedro II que era o historiador e era um cara poliglota Dom Pedro não se preocupava muito com isso não né ele era insaciável não pode usar outro termo ele era insaciável né como a mãe dele né o Dom João falava e aí a dona Leopoldina agora ela aproveita uma coisa interessante que você tocou num ponto que eu lembrei Dom Pedro I ele ele tenta igualar as tropas brasileiras as tropas portuguesas então os portugueses ficarem indignados os salários dos oficiais brasileiros os dragões da independência né que vão ser chamados assim que seria a futura polícia e no exército né quando o Caxias criou o exército seria assim uma espécie de homenagem a essa independência né os dragões da independência que são eles que protegem o presidente lá durante seis meses a cada seis meses muda essa guarda vestido ainda com a farda da época né da lembrança do sete de setembro então o sete de setembro poderia ser o oito poderia ser o dez poderia ser o um de setembro ia acontecer e aí também ele faz outra coisa né ele diminui impostos ora Portugal já estava quebrado do jeito que estava e Deus irmão uma coisa interessante quem se dá bem na independência do Brasil é a Inglaterra a Inglaterra mandou três navios para proteger os 14 navios portugueses que chegaram primeiro na Bahia depois no Rio de Janeiro né uma parte foi pra Bahia outra pro Rio de Janeiro quando o Dom João Cheito chegou no Rio de Janeiro ficou um navio protegendo 24 horas o porto onde hoje é a Bahia da Guanabara eu fico imaginando como era lindo aquilo ali né protegendo porque achavam os portugueses que Napoleão ia mandar uma fragata completa para arrebentar coisa que Napoleão não estava nem aí porque Napoleão tinha inimigos muito mais poderosos e Napoleão depois disso ele vai cometer o maior erro da vida dele né que ele invadiu em 1812 a Rússia que seria a União Soviética né e aí Napoleão perde praticamente o seu poder ali né e Leopoldina ela astutamente ela pega os irmãos Bonifácio e dizem bem vocês têm uma capacidade melhor do que esse aventureiro que está aí então bota na cabeça desse homem aí onde Bonifácio escreve aquela famosa carta né e aí vem uma carta lá de Lisboa dizendo que Dom Pedro I voltasse urgentemente para Portugal para assumir o trono porque o irmão dele o irmão não era o primo se eu não me engano Miguel deu o famoso golpe né que era pra casar com uma das irmãs dele e aí quando assuma o poder ele governa como déspota e aí Dom João VI não tem mal o que fazer porque como ele tinha abandonado Portugal em 1808 ele não tinha forças diante do parlamento lá que estava sendo criado no Porto na cidade do Porto né essa revolução é prepoderante para acontecer isso e aí quando Dom Pedro I lê que já está preocupado com as outras razões e outra ele apostava que em Minas Gerais ia dar apoio também a ele né aí ele pega e rasga na frente das tropas aqueles brevês que ele tem que dizem que ele jogou fora os brevês lá da corte Portugal e passou a botar os brevês da corte portuguesa e a partir daí vem o dia né que é aquela famosa frase né que se é para o bem né que vai surgir depois o bem e aí independência ou morte vai ser a frase usada que é muito questionável até por alguns historiadores né porque ninguém acredita que as tropas portuguesas iriam matar o imperador né naquele momento pois aí a razão no qual Leopoldina pra mim foi importante a partir daí só que eu não vejo Leopoldina é bom até ter cuidado nisso apesar de eu ver que a história precisa contar mais a história das mulheres mas eu não vejo Leopoldina preocupada com o Brasil em si porque ela passou nove anos no Brasil só tendo filho foram nove gravidezes em nove anos nove filhos meu irmão a mulher viveu pra isso o casamento foi uma coisa porque mandaram uma pintura dela do pescoço pra cima na época as mulheres gordas eram o que? sucesso na Europa só que Dom Pedro I acostumado com as mulheres brasileiras que já havia uma mistura essa mistura maravilhosa ele quando viu ela chegando no porto ele simplesmente fugiu ele correu do casamento até que Dom João obriga ele a casar tem esse episódio também ela inclusive morre em decorrência de um aborto espontâneo em decorrência e a depressão exatamente disso aí vem uma série de outras coisas o Dom Pedro I passa a trair até publicamente coloca amantes em posição de destaque dentro do palácio pois é ela foi ela foi importante nesse aspecto porque ela foi a única que teve visão a única que eu digo que ficou no ministério que teve a visão correta sobre o momento ela fez a famosa como é que chama a radiografia do momento e ela percebeu que mais cedo ou mais tarde o Brasil ia ficar independente e quem ia tomar conta do Brasil ninguém sabe aí foi onde chega aquela famosa frase que seja um nosso de que qualquer um aventureiro porque qual é o grande medo deles é que o povo o povo chegasse ao poder ora o povo analfabeto sem escola sem universidade porque quem tinha acesso a isso eram pouquíssimas pessoas e quem tinha grana mandava o filho para Coimbra para Lisboa para Salamanca para Paris bem menos para ficar no Brasil né Dom João criou algumas coisas mas não deu acesso a essas a brasilidade né deu acesso a quem estava e os portugueses que apoiaram a independência eles estavam preocupados em que? manter seus privilégios qual o principal privilégio dos portugueses? não pagar impostos né e aí também tem o que? o reconhecimento porque Dom João fez uma coisa inteligente Dom João não deu dinheiro a ninguém no Brasil pelo contrário tirou né e ele dava títulos de nobreza em troca de de presentes que ele recebia deu até até engraçada porque tinha uma mulher que vendia porcos mas o marido no centro do Rio de Janeiro e ele ela ele gostava muito de comer frango e porco né então ela mandava porcos frango para ele e ele em troca disso ele deu o título de Marquesa dos Porcos e ela andava nas ruas do Rio de Janeiro com calor miserável com guarda-chuva aquele turbante e sou Marquesa dos Porcos com seus escravos pisando de tamanco porque ela quis copiar calota joaquina que usava tamanco que era uma coisa que não existia no Brasil o povo andava de pé descalço né dormia em rede cama não existia quer dizer nós éramos um país interessante né porque nada foi foi programado sem aquele projeto que nós comentamos agora há pouco né tem mais uma participação a nossa querida Bianca Li tem uma pergunta quer participar também Olá pessoal eu gostaria de saber quais influências internacionais o Brasil sofreu em seu processo de independência a gente pode fazer o seguinte eu acho que essa pergunta ela até para dar um contexto para que a galera que está nos escutando agora através da Rádio Tabajara para a galera que está nos vendo através da TV Sol do canal do Youtube do Facebook enfim também através da Brisa TV em cinco estados nosso querido Nordeste eu acho que a gente poderia dividir nessas influências você tem as influências teóricas como o iluminismo eu acho que o iluminismo é a principal referência teórica da independência do Brasil e a questão de Napoleão Bonaparte a principal referência política que vai motivar a vinda da família real para cá eu acho que uma coisa que é interessante é o seguinte haveria independência de qualquer jeito ninguém em sã consciência imagina que o Brasil entraria por exemplo século XX adentro ainda colônia de Portugal então haveria independência só que a chegada da família real acelera esse processo de independência sem uma ampla participação popular do ponto de vista teórico o iluminismo já tinha influenciado uma tentativa de independência algumas tentativas de independência no caso da confidência mineira em 1789 a própria em confidência baiana que agora está sendo chamada de revolta dos búzios é interessante porque eu digo sempre em sala de aula do Jorge a situação dos alunos brasileiros é muito difícil tem que estudar para uma prova como é o Enem uma prova aberta uma prova ampla aberta que eu digo no sentido de que os temas eles são muito abertos aí vem a mudança dos nomes dos movimentos então o pessoal está estudando por exemplo a Inconfidência Baiana nós estudamos o nome era Conjuração Baiana aí depois passou para a Inconfidência Baiana Revolta dos Alfaiates e agora Revolta dos Búzios então são quatro nomes para o movimento que vai acontecer lá na Bahia em 1798 então você tem uma série de movimentos que recebem essa influência do iluminismo então acho que o principal é a influência do iluminismo e o movimento político seria a chegada da família real você enxerga outros pontos relacionados a isso é bom lembrar eu citei a Inglaterra aqui no meio porque Napoleão ele vai ser o divisor de águas político da Europa Napoleão passa a ser o grande líder o nacionalismo que ele retorna ao povo do final da Revolução Francesa quando eu digo final da Revolução Popular a burguesia a alta burguesia bate as paradas porque ele passa a defender o que ela mais queria que era justamente aqueles valores da alta burguesia como a propriedade privada e Napoleão ele faz a expansão do projeto dele aí invasão de Portugal e Espanha entre elas domina a Itália a Áustria a Prússia vai até o Egito e aí Napoleão divisou de água ele cria o império napoleônico que a França passa a um patamar diferente só que ele ganhou uma série de inimigos né eu vejo também a Inglaterra porque a Inglaterra ela vai se dar bem com essa situação certo inclusive vai emprestar dinheiro ao Brasil Libras e Estrelina para o reconhecimento da própria independência quer dizer eu vou tomar dinheiro emprestado a você né para eu pagar a você e depois você vai me pagar o que você está devendo quer dizer fica uma loucura então de repente a questão de Napoleão ela é muito forte mas lembre-se que a Inglaterra ela recebe isenção de impostos quase totais e praticamente só produto inglês é vendido no Brasil por exemplo quando o Brasil é levado à categoria de Reino Unido os acordos né então eu vejo também a Inglaterra nisso porque muitos dos estudantes que fizeram parte da Inconfidência Mineira em 1789 eles estudavam na Europa então eles beberam da água do iluminismo né devem ter dito Rousseau Voltaire Delambert Montesquieu e o princípio dos três poderes então eles vieram para Vila Rica para Ouro Preto achando que quando chegasse e falasse sobre isso o povo estava de braços abertos ao contrário dos franceses né que estavam passando fome aqui a fome não era um motivo para o camarada fazer revolução na verdade o Brasil nunca teve para mim uma revolução popular mesmo dita porque nós tivemos o que movimentos separatistas né ou movimentos emancipacionistas em lugares diferentes então nós nunca mobilizando o Brasil como por exemplo a França talvez a questão continental do Brasil tenha impedido isso e há de salientar que o povo brasileiro é um povo que lutou bastante desde a insurreição pernambucana que a gente luta que há aquela ideia mal interpretada né de raiz do Brasil da ideia do homem cordial né fizeram a visão do homem cordial totalmente diferente que o brasileiro era cordial porque aceitava tudo e na verdade nós não aceitamos nada o problema é que nós nós fomos a brasilidade ela vai surgindo né com o tecido social muito frouxo esgaçado né as elites controlando o poder o ensino principalmente né havia na época antes da república a ideia da complexão religiosa mandando né no estado porque o estado só vai se separar da religião em 1891 na república né então tudo isso impedia e aí eu creio que a inglaterra com o acervo industrial porque a revolução industrial inglesa está de pop e vento né iniciando ali naquele período as máquinas etc tudo veio ser vendido no Brasil então eu vejo também essa interferência inglesa houveram muitos movimentos aqui ao longo da história mas movimentos que muitas vezes entravam até as próprias lideranças elas entravam em conflito né então você pega por exemplo a revolução praeira lá em Pernambuco né que às vezes os líderes batiam cabeça né e outros e outros movimentos porque assim até complicado se falar num projeto ideológico que fosse definido ali então você tinha por exemplo parte da elite que já tinha um pensamento mais avançado que falava no final da escravidão que defendia o fim da escravidão mas você tinha uma parte dessa elite que já defendia a manutenção da escravidão né e bancava o discurso escravocrata ainda na sociedade brasileira enfim é uma é uma boa discussão Jorge você falou um pouco né sobre esse momento inicial né eu queria que você falasse um pouco mais sobre os movimentos culturais o que é que você identifica como o início a origem desses movimentos culturais a partir da independência vejamos a partir de 1822 é o 7 de setembro né o famoso 7 de setembro com a vinda da família real nós deixamos de ser capitanias hereditárias você vê quanto tempo levou nós como capitanias hereditárias né mesmo o governo geral tendo sido instalado nós éramos capitanias hereditárias aqui foi Itamaracá que petecia a Pernambuco depois passou a ser chamada de Paraíba com PH né e aí Dom Pedro I depois de Dom João ele faz uma série de coisas vamos lá 1823 Assembleia Constituinte para criar nossa primeira Constituição que nós não tínhamos uma Constituição depois a gente vai observar que o primeiro reinado vai ser todo em cima do autoritarismo conservador e voltado para o pensamento português e não para questionamento de que como seria o Brasil vamos lá vamos pensar o que vamos botar escola em cada província o Brasil passou a ter 16 províncias né Grão Pará Mato Grosso era tudo uma coisa só não tinha Roraima Rondônia essa coisa aí os estados que iam surgindo Rio Grande do Norte né Alagoa no caso Sergipe tudo ia surgindo e aí o Brasil passou a ter 16 províncias e aí a gente observa que a partir daí esqueceram de falar sobre a cultura do povo que nós tínhamos uma cultura já tínhamos uma cultura riquíssima né quando os os portugueses chegaram de cara viram um povo já com uma cultura pré-estabelecida né várias tribos indígenas Tupinambás Tupiniquins Tamoios etc etc pega-se panatiz nessa região né esses índios todas as pessoas que nós chamamos índios já tinham sua própria cultura sua dança sua religião isso aí não não era permitido aí vieram os negros que trouxeram pra cá uma série de coisas da sua própria cultura que foram inseridas na nossa cultura mas também não era permitido aos negros também valorizar essa cultura porque não era coisa não era coisa de homem branco e não era coisa de civilizado aí nasce uma questão né o civilizado e o incivilizado eu fiz um recorte aqui que fala de quatro tipos de culturas né porque a cultura é tudo que o homem produz durante a sua vida até mesmo após quando deixa de existir o cemitério passa a ser uma cultura o cara vai pesquisar até a sua linhagem no cemitério a cultura erudita na mão de uma elite né uma elite cada vez mais desavisada porque Leopoldino e José Bonifácio foram um dos poucos eu acho que José Bonifácio era pra ser o personagem mais importante da independência porque o cara era intelectual era culto né mas depois eles foram presos né porque o projeto deles era o que fazer indústria no Brasil o Dom João não permitiu indústria pra que indústria o brasileiro precisa de indústria o brasileiro precisa de trabalhar pra quem para os portugueses a cultura criadora individualizada que surge espontaneamente entre os escritores pintores escultores as pessoas que embola o coco que faz a poesia como a Minasca Catingueira fazia aqui na nossa região né como o Lucas fez naquele dia lá no projeto cultura de massa chamada cultura industrial essa que a gente mais vê hoje mas também existia já na época né pra quem é a cultura vamos fazer para quem por que falar francês no Rio de Janeiro porque é moda falar francês certo o cara que não falasse francês no século XVIII XIX não era considerado culto e o brasileiro que falava tupi-guarani falava espanhol esse foi proibido porque não era importante ter trilingue no Brasil né e a cultura que mais me apetece né que é a parte da cultura popular que abrange o imaginário social das pessoas comuns como nós e como aquelas pessoas que fabricam festas produção de artesanato gastronomia poesia danças jogos que enriquece o folclore né desde aquela taberna que era aberta para vender uma sopa ao cara que parava na praça pegava um pandeiro e cantava o coco e ganhava o dinheiro da feira que foi o meu caso de Inácio Tacatingueira que eu estou puxando um pouco para cá para o sertão porque Inácio Tacatingueira é um personagem que deveria ser bastante respeitado aqui no sertão da Paraíba é estudado em grandes universidades brasileiras como a USP eu entrei no repositório de trabalhos acadêmicos da USP e tem vários trabalhos sobre a peleja que aconteceu aqui com o modatista em várias citações a Inácio Tacatingueira na USP e o cara é escravo analfabeto porque se o cara branco branco sem ser escravo já não tem acesso a escola e educação no modo geral imagina um negro mesmo depois de alforreado ou um mestiço de índio quer dizer o tecido brasileiro o tecido social brasileiro foi construído dessa maneira com a interrupção dos valores quando a gente lê sobre Machado de Assis e percebe que ele é negro mesmo ele não se assumindo filho de uma lavadeira de roupa e um português e o cara percebeu que aquele cara era autodidata e criou somente a Academia da Relia de Letras mesmo quando você lê o Alienista você se maravilha com o projeto da Revolta dos Canjicas e você observa as outras obras que vão surgindo então o país ele eu sempre digo que o brasileiro ele vai forçando essa barra tá entendendo através dessas revoltas o Brasil a insurreição pernambucana a confederação do Equador a conjuração baiana a revolta dos escravos malês aí você vê lá aquela parte das rebeliões regenciais cabanais sabinada balaiada aqui na Paraíba a revolução de 30 revolta do quebra quilos a revolta da carne seca e farinhada aí a gente percebe a guerra das mulheres a gente percebe o ronco das abelhas a gente percebe toda essa questão quer dizer que o brasileiro ele não para a criação cultural nesse país quer dizer eu falei até há pouco tempo aqui que é muita coisa a gente vai sobre a criação da imprensa no dia 1º de junho depois vem a Gazeta do Rio de Janeiro o Estado de São Paulo em 1875 já no 2º reinado aí o teatro que hoje lá no Rio de Janeiro o primeiro teatro é o João Caetano nós passamos a recitar Shakespeare no teatro o primeiro ator brasileiro reconhecido tinha o nome de Luiz Carlos Martins que ele é um autor de peça teatral inclusive criou o Caxeiro Viajante que a Globo fez uma versão de ser o que quer aquele famoso cara que saia o Caxeiro Viajante que era o vendedor que hoje os caras vendem pela internet e ele saia de lugar em lugar vendendo as coisas o próprio Tiradentes era Caxeiro Viajante os mascates então aí a gente observa o teatro aí o cara assistia agora quem assistia isso quantas pessoas iam para o teatro para assistir Shakespeare quem é que entendia Shakespeare era uma elite muito pequena que na maioria das vezes a própria elite não estudava mas ouvia alguém falar se a moda é Shakespeare o brasileiro tem muito isso nós temos isso ainda na nossa cultura da supervalorização de outras formas de cultura externas para a gente depois dar valor a nossa própria cultura nós estamos vivendo um processo de exaltação das figuras de Dom Pedro I e Dom Pedro II principalmente por esse novo monarquismo que vem surgindo e eu acho que eu acho que Dom Pedro I e Dom Pedro II apesar de reconhecer os feitos o Dom Pedro I o fato de ter de estar no contexto da independência mas eu acho que Dom Pedro I ele perdeu uma grande oportunidade assim entendendo dando os devidos descontos claro mas eu acho que ele poderia ter feito ali em 1822 algo maior então ele poderia ter criado naquele contexto uma independência minimamente conectada com a modernidade porque nós já estávamos ali no século XIX então você já tinha os ideais iluministas rodando pelo mundo Napoleão por exemplo já tinha instituído a educação pública obrigatória e o Brasil continuou de uma maneira precária do ponto de vista educacional o Dom Pedro II era um intelectual e negavelmente era uma pessoa que do ponto de vista pessoal tem os seus méritos o Dom Pedro II inclusive mais do que o Dom Pedro I o Dom Pedro II era um intelectual era uma pessoa que amava de fato o Brasil mas quando ele deixou apesar de ser intelectual quando a monarquia acabou no Brasil nós tínhamos aproximadamente 90% da população analfabeta então nós estamos infelizmente chegando ao final a gente poderia passar o dia todo conversando mas eu queria que você comentasse um pouco sobre isso sobre essa ausência do trabalho educacional efetivo com a população durante a monarquia brasileira e as escolhas a manutenção da escravidão o fato de não ter educação ampla para a população a própria questão industrial que foi colocada em terceiro quarto plano naquela época como um projeto que não era prioridade então na sua avaliação como é que isso como é que esse Brasil do passado influencia nos problemas que nós enfrentamos hoje bem basicamente quase tudo porque apesar do Brasil ter avançado em muita coisa nós temos resquício de tudo isso como eu me reporto ao arranjo o arranjo foi feito não para beneficiar os brasileiros e sim beneficiar os brasileiros portugueses ou os portugueses brasileiros você vai dizer está ficando louco aqueles que se assemelhavam ao projeto português de manutenção do poder que a monarquia nasceu com esse intuito nós deixamos de ser colônia e passamos a ser um império com um intervalo de regentes você vê regentes portugueses depois uma educação voltada para o ensino religioso em sua grande maioria com a catequese em 1549 aí nós vamos ter escolas lá na frente escolas eruditas que era patrocinada para quem? para uma elite a própria criação da guarda nacional por padre Antônio Feijó colocava no oficialato das guardas quem? os filhos dos fazendeiros filhos de ricos comerciantes então a inserção popular foi anulada o fato de não permitir que falasse espanhol tupi-guarani você veja que o arranjo a preocupação dos caras era tolir essa sociedade que estava em formação sem respeitar o principal que elas tinham essa ideia você vê na música nós tivemos Marcos Coelho o cara que fez o hino nacional Manuel da Silva Francisco Manuel da Silva a música popular que ninguém fala o Lundu as modinhas o machicho sapateados depois isso vai gerar o surgimento do samba mais adiante a arte plástica o aleijadinho as obras sacras a pintura de Vitor Meirelles Pedro Américo Paraibano meu irmão que inclusive faz o quadro da independência Almeida Júnior quer dizer a escola de Belas Artes a academia de Belas Artes foi criada por Dom João mas o projeto não era voltado para o povo brasileiro certo nós não tínhamos essa preocupação nós vivemos esse período do surgimento do arcadismo depois do romantismo quer dizer grandes personagens surgiram quer dizer o povo brasileiro tinha muito para oferecer e mesmo muitos que não conseguiram deixaram um legado fantástico pessoas que por exemplo com o Minas da Catingueira que eu estou frisando muito ele aqui ele era analfabeto e a obra dele é fantástica apesar de nós termos recortes apenas e outras figuras importantíssimas da nossa história então eu vejo que isso reflete porque o nosso país ele bebe dessa água ainda hoje há dificuldade de se falar de assuntos que envolvam a mulher o negro o índio parece que essas pessoas não fizeram parte da história do Brasil e aí a gente vai perceber que não foram só Dom Pedro os Dom Pedro da vida que fizeram a história da independência do Brasil nós tivemos pessoas que estavam ali nos bastidores que como Leopoldino mesmo foi importantíssimo então trazer essa questão para os dias atuais reflete o que? muito mais dedicação a entender essa história porque o historiador está aí para isso contar aquilo que as pessoas esquecem então nós temos que estar sempre lembrando e fazer com que as pessoas tenham acesso a literaturas como a de José Otávio de Almeida sobre a Paraíba a de Florestan Fernandes Raiz do Brasil de Sérgio Buarque de Holanda o professor Flávio Lúcio nosso amigo que falou sobre desenvolvimento sustentável e a criação da Sudene nos anos 50 e a questão da seca e aí entender todo esse projeto social que leva tempo nós passaríamos aqui pelo menos uma semana discutindo isso aí e cada semana que a gente voltar aqui a gente vai ter sempre algo novo e não esperar só que o Fantástico coloque em evidência esses temas porque é importante é somos 200 anos é uma data importantíssima mas nós temos que ir além disso creio eu buscar personagens além desse porque por exemplo quem primeiro imaginou a transposição foi Dom Pedro II mas por que quer não levar adiante? primeiro o cara vai dizer não mas não tinha tecnologia ele tinha conhecimento sobre a tecnologia que ele tinha ido na Inglaterra várias vezes ele tinha conhecimento de engenharia mas por que? interessava ao povo brasileiro ter o nordestino trabalhando desde o Egito se fazia obra e se levava água de um lugar cara desde a Mesopotâmia Mesopotâmia meu irmão fazia isso os caras conseguiram fazer uma represa maior do que a Itaipula no Egito proporcionalmente falando isso há 3 mil anos antes de Cristo por que não fazer a transposição? agora porque eu não vou permitir que esse povo está aí ora primeira coisa não há interesse segundo o próprio eurocentrismo etnocêntrico de não permitir que essas pessoas passassem a dominar imagino tivesse surgido um brasileiro como Leovrande Toussaint como o haitiano Leovrande Toussaint ou então surgisse um Bolívar da vida o Brasil seria totalmente diferente disso hoje ou então surgisse um Thomas Jefferson um George Washington brasileiro eu estou fazendo uma analogia nesse sentido porque nós temos vários historiadores e aqui Deus do mal eu quero deixar bem claro que é muita coisa para a gente falar em tão pouco tempo e a gente muitas vezes o historiador tem uma maneira de se empolgar nós falamos pouco é falamos pouco e falamos muito e aí eu creio que isso aí é um dos pontos por exemplo eu dedico esse momento nesse momento aqui agradecendo a você a TV Sol e a FUNES Cultural porque eu hoje eu tenho uma pessoa muito cara minha que vive lutando contra o mal de Alzheimer que é meu pai e o que eu dedico esse momento a ele o seu Genival Félix Oliveira octogenário que conheceu o Brasil nasceu em 1937 ele conheceu o Brasil como caminhoneiro viajou 68 anos para o Brasil ele viu Brasília sendo construído ele viu Palafon sendo construído ele viu a primeira estrada de asfalto para Paraíba ele viu tudo isso e ele me contava essas histórias então eu dedico a ele esse momento porque é terrível e a ciência ainda está longe de entender o Alzheimer ainda está longe de ter cura ainda está longe de ter alguma coisa para amenizar a placa esse sofrimento então eu vim aqui mas por isso também além da amizade que eu tenho por você o respeito e achar que o momento é pertinente eu tinha que fazer algo para lembrar ele porque ele era quem me contava determinadas histórias que talvez me fez historiador falando justamente sobre poesia sobre Inácio da Categueira falando sobre a construção do açude Jatobá em Pato sobre a Rio Bahia falando sobre a construção de Brasília coisa que eu não vi e que ele viu e ele contou para mim mesmo no jeito dele sem ser um doutor em história mas ele contava uma coisa verdadeira que é a história contada pela tradição oral popular das pessoas mais humildes que fizeram esse país também assim como o seu o seu pai que foi o primeiro serviço do terceiro batalhão de passo foi o seu sargento Dias lá na guarita na segunda guarita não foi o coronel lá do batalhão que tirou mas é a história dos poderosos pois é escrita a gente precisa mudar isso e muita coisa vem mudando hoje você tem uma história que bom que existe uma história contada pelas mulheres existe uma história contada pelos negros existe uma história contada pelos trabalhadores que foram excluídos da história e a importância da mulher é tão grande fundamental disso que a menina foi a pergunta do senhor Leopoldino por exemplo eu não estaria aqui hoje sem duas mulheres muito importantes na minha vida aliás três a professora Rita Cabral já em memória que pegou na minha mão para ensinar o ABC minha mãe lógico que a tutora de todos nós são nossas mães e dona Terezinha Virgínia uma grande historiadora qual eu dedico também nesse momento porque elas foram as três mulheres importantes na minha vida uma que me colocou no mundo e me tutelou até os 52 anos e a dona Rita Cabral que teve a coragem de pegar na mão daquele menino para ensinar que eu imagino que o ensino lá também era assim e dona Terezinha é minha madrinha de formatura que foi quem acreditou em mim como historiador quer dizer eu não posso quer dizer por isso que a história tem que ser contada por elas por essas nuances a gente vai ter que disputar agora para ver quem gosta mais da dona Terezinha porque é uma figura realmente extraordinária toda vez que a gente se vê eu faço questão de abraçar de cheirar e dizer o quanto ela é importante para todos os historiadores aqui de Patos não é Jorge? impressionante gente estamos chegando ao final do programa Funes Cultural de hoje o programa Funes Cultural é uma parceria uma realização da Fundação Hernando Sátero em parceria com a TV Sol a Raita Bajara transmitida através dos canais das redes sociais da TV Sol e também a partir de hoje pelo canal 184 da Brisa TV já mando um abraço para todos vocês de Pernambuco, Ceará Rio Grande do Norte Alagoas além da Paraíba que já nos acompanha já há dois anos através do programa Funes Cultural Jorge, mais uma vez meu querido um abraço a você obrigado por ter aceitado o convite e vamos discutir mais gente vamos discutir mais sobre história discutir mais sobre cultura sobre história do Brasil na próxima semana nós estaremos juntos novamente em mais uma edição do programa Funes Cultural valeu gente até mais Música 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 Legenda por Sônia Ruberti